oi boa tarde tudo bom com o senhor beleza que bom rapaz eu ando trabalhando muito aí por aí e eu tô buscando um carro tem um conforto se para me carregar minha família sabe a não sei eu durmo na rua então eu quero um carro para mim dormir dentro porque eu tô dormindo na rua né quando você quer gastar tem de tudo preço aí ó cara tá pensando assim num carro assim que que fica ali entre um áudio a5 a7 a7 mercedes c780 c250 não sei menor menor 7 é maior o áudio 7 maior vai dormir dentro tem que dormir né esses carros aí é tão confortável tem que dormir dentro aí e esse aqui é o jaguar esse aqui esse é um f-type esse é o famoso f-type esse não dá pra ser muito bem opa pode passar boa tarde e dá uma olhada nessa áudio por dentro tem como tem que se mandar passar pra você e aí é bonito esse carrinho bonito olha o tamanho desse capu é bom cara o porta-mala bom teto motorzão forte corre muito motor anda bem motor é forte para buscar marmita na hora do almoço é a coisa mais bom esse é top véi esse é top e essa mercedes aqui qual que é é só acabar de mostrar para o carro aqui deixa ele ver o carro que eu já moro a exigência E aí eu mando tirar o carro para você, mas você não quer esperar ele, não sei por que esperar ele, por que você não quer que eu olhe o carro? Não, eu já sei olhe, é de graça, isso você já tem, dinheiro que você não tem, essa daqui é uma Mercedes Biturbo V8? Essa é uma Biturbo, é uma 63, uma CLS, é mais rápida que o Audi, só que ela custa bem mais do Audi. É, essa aqui está saindo quantos? Essa daqui 240 mil, 240 mil, e o Audi? O Audi é a faixa de 150, 160 mil, é, nem que você ficasse toda a sua vida pegando dinheiro, no final tem que ficar nessa aqui, não pode falar assim, você já conhece esse cara aqui? Não, não, é, eu sou um cliente que posso comprar, agora eu não sei você, tem um Camaro aqui também, esse Camaro aqui está quantos? 130, 130? Está mais barato, né? Está mais barato. Mas acho que não dá para dormir com a família dentro, né? Não, tem que ser o Audi mesmo. Irmão, eu moro na rua, que problema que tem se eu quiser dormir dentro do carro com a minha família? Que caro, que caro, o único carro, o único carro que você pode ter uma silêncio, uma vizinha em cima que você vai poder andar. Você é engraçadão, né? É engraçadão. Eu vou te falar bem a verdade, você fica, fica na tua aí, entendeu? Eu quero você, cara. Por favor, deixa eu ver a traseira desse carro aqui. Você quer me dar dinheiro para mim ir embora? É, mano, porque eu preciso ver o carro logo que eu compresso. Mas esse A7 é um carrão, hein? Carrão, bonito. Você acha que só porque eu estou mal vestido não tem condição de comprar um carro? Mal vestido, mal vestido é porra para você. Você vai comprar qual aqui? Eu vou comprar esse aqui, mas eu preciso olhar por dentro, mas nem se eu estou conseguindo. Você não deixa? 150 mil dá para fechar negócio nesse A7? A vista dá. A vista dá? É. Vamos ali para dentro que eu estou com dinheiro aqui nesse saco aqui. Trabalhei, guardei. Agora você vai ver eu sair com esse carro. E o C? Você está do quê? Você está de ônibus? Você está de ônibus? Não, eu estou de carro também, mas eu quero ver você. Então tá, então você vai ver meu A7 passando do lado do seu. É. Vai. Eu quero ver. Invejoso. E aí Tchau. 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 Ele me tratou muito bem, eu sei que me tratou bom. Agora vou sair com meu carro. Olha o teu carro. Tira o carro pra fora pra mim. Obrigadão, velho. Só isso? É melhor tirar porque eu não tô acostumado a sair não. O tamanho da barca. Oi, Vejoso. A gente se vê por aí, hein. C****. Tá bravinho, né? Ficou bravo, né? Ficou bravo. Ficou bravo. Olha lá, ele tá olhando ainda lá. Olha lá, não desiste não. Olha lá. Até parece. Daí o documento, como que é que vai? O documento vai pro Detran agora. Você tem onde rodar. Você pode andar. Você não quer fazer o seguro. E aqui tá o manual dele. O manual, a chave reserva, tudo aí já. Pronto e entrega. Caramba, eu não acredito, hein? Boa viagem pro senhor. Felicidade. Vai em paz. Deixa eu fazer uma coisa com o manual do áudio. Vamos guardar no nosso... No saco, não. No saco do medinho. Ficou bravo lá. Vai lá. Ele tá triste ali ainda? Tá triste. Pode vir que vem carro, cara. Não tem problema, não. Calado na... Então é isso, né? Muito obrigado aí. Obrigadão. Ok, vamos. E é nóis. Tambo de áudio. Tambo de áudio, mano. Meu Deus. Ó o ronco. Mano? Mano do céu. Que carro louco. Mano do céu. Que carro louco. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Opa, beleza. Me chamo Mike. Carlos Elias. Carlos. Fica à vontade. O que você tá precisando, Mike? Carlos, eu vim aqui hoje, Carlos. Porque eu vim da rua aí. Você pode ver pelo jeito que eu tô vestido, né? Pois. E eu quero hoje realizar um sonho de criança, Carlos. Eu quero comprar uma moto de mil cilindradas. Aqui é 900. Essa é 900. Essa tá bruta. Parece que tem uma mil cilindradas, né? Parece. 42.990. Eu tenho uma mil aqui, a Z1000. Z1000. Tá preço promocional, Mike. Essa moto eu sempre tive vontade de ter ela. Aliás, eu vou pedir. Sobe nela, Mike. Que tava subindo. É. Posso subir? Pode, por favor. Mas não é perigoso, não? Não. Pode subir. Pode subir que eu tô segurando. Do jeito que eu tô aqui, não sei. Não sempre eu tô. É que tem pessoa que às vezes não gosta, sabe? Por tá assim, mal vestido. Quero ver como é que você fica. Não tem nenhum problema eu vim aqui ver a moto vestido desse jeito, né? Absolutamente. Não? Você é cliente, Mike. Senta aí. Aí, velho. Mótona, hein, velho? Ô, Mike, aqui você tem 142 cavalos. E aqui, Mike, eu vou pedir... 142 cavalos. Cavalos de potência. É muito cavalo, né? É quase um pasto inteiro, né? É forte. A Snaked, ela é a top. É a mais top da Snaked. Observa que a quilometragem dela é baixa. Ela tá com 19 mil km. 19 mil? Tá quase zero. E ela tá... Ela é zerada. Porque isso aqui, pra mil cilindradas, não representa nada. Uhum. E ela já vem, Mike, com escape esportivo, slider, ela é ABS. Essa moto é completa. E o precinho, Mike? Preço promocional. 39,900 eu faço pra você. É uma moto de fonte. Ela é 2014, 2015. Posso dar uma ligada nela? Por favor. Não tem problema, não, né? Não, pode ligar. Tá no neutro, pode estar partindo. Ela é bruta, hein, velho? A moto é top. Muito louca. Então, e o preço dela é promocional, Mike. 39,900. 39,900? Você pode fazer financiamento, o consórcio, ou pagar a vista. Veja o que é melhor pra você. Quer ver o que é melhor pra mim, né? Exatamente. Melhor pra mim seria eu sair com essa moto aqui hoje, né, Mike? Você sai hoje, Mike. A gente monta um bem bolado aí e você sai. Não tem problema, né? Sério? Agora aqui é mil. Aquela primeira que eu te mostrei é 900. Essa aqui é 900. E ela já tá com escape esportivo? Ela já vem com escape esportivo, slider, ABS, é completa. E eu tenho todas as peças originais. Tenho escape original, eu tenho tudo original. O escape original dela é aquele... Sai dois escapes, né? São dois, um de cada lado. Ela vem assim da fase. Moto espetacular. Top. Das negras, é o que nós temos de melhor. É a mais forte. É a mais forte, é a melhor, a mais potente. E aqui... É só um minutinho. Eu tô finalizando um atendimento. Ó, toma um cafezinho ali que eu já falo com o senhor. Não, tranquilo. Então, Mike, ela vem completinha. Documentação impecável, tudo em ordem. Você sabe se o antigo dono dela falou se já deu problema com uma coisa assim? Ela não tem problema nenhum, nunca caiu. Nunca caiu? É, se a moto não tiver procedência, a loja não vem. Não tem nenhum ralado, né? Nada, nada, nada. Pode examinar. A moto é impecável. Que moto doido, hein, cara. E aquilo... Marciano, Marciano. Oi? Desculpa aí, faz o favor do... Eu só tô atendendo. Perder o tempo do cara, que você não vai comprar nada, né, irmão? Eu tô... Só atendendo ele... Pô, mas como que você sabe que eu não vou comprar nada? Cara, parece ser da lá de lixo, Mike. Eu tava trabalhando, pô. Trabalhando mais demais. Você não trabalha? Trabalhando mais demais. Você não trabalha? Trabalho, mas eu consigo comprar uma moto aqui. Também trabalho, trabalho na rua, pô. Toma um cafezinho ali que eu já vou... Vai fazer perder, você sabe. Só um minutinho. Então, Marciano, isso aí não tem problema. É, tem umas pessoas que... É inconveniente. Mas a moto é impecável. Documentação. Falta no filme. Ela é muito louca mesmo, né? Você gostaria de fazer financiamento, né? Cara, eu não sei o que a gente poderia fazer aqui, sabe? Eu te faço... R$39,900. R$39,900. Mas esse valor à vista ou no financiamento? Não, no dinheiro. No dinheiro. Aí eu ia precisar ter o dinheiro, né? Se tiver o dinheiro, você já sai... Precisa estar com o dinheiro no jeito, né? Pra poder comprar ela. Nós vamos no cartório. Para de fazer o cara perder o tempo. O senhor pode me atender aqui ou o senhor não pode? É que eu tô atendendo. O senhor quer atender ele? Quer atender ele? Eu fico olhando a moto aqui? Só um minutinho. Tá, tá. Para de fazer o cara perder o tempo. Pô, Marciano, não... Fica na tua aí, irmão. Fica na tua aí, mano. Fica na tua aí. Fica na tua aí. Mas... Terminando aqui, eu dou uma atenção pra você. Só um minutinho, por favor. Então, Marci... Uhum. Se você quiser fazer um faturamento, sai com a moto na hora. Fica tranquilo. Não tem problema nenhum. E se eu pegar e pagar na hora, né? Se eu pagar à vista, né? Você já sai com ela já. Nossa, mas essa moto é muito louca, né? Moto maravilhosa. Você também queria comprar uma dessa, doidão? Adoraria comprar. Mas você não vai comprar, né? Então, deixa o cara me atender. Você não vai comprar, cara. Olha o jeito que você tá mal trapido. Parece um vagabundo. Acabou de... Sabe o que eu acho que... Tá bebendo também, cara? Tá bebendo? Sabe o que eu acho que dá pra fazer aqui hoje? Tá chamada. Eu tinha outra moto. Uma MT-09. Eu vendi ela por 30 mil. E eu juntei 10 mil reais pra comprar a moto. Então... Não tem? Então aqui, ó. Aqui, ó. Você tem isso aqui? Você tem? Eu tenho. Como fazer assim? Mas vamos faturar. Deixa eu sair com essa moto aqui hoje? Chega aqui. Eu quero sair com essa moto aqui hoje. Tem que, ó. Chega comigo, por favor. Chega aí, Mike. Cuidado. Aqui, ó. Vamos faturar a moto aqui, rapaz. Senta aí, Mike. Vai sair 10 mil daqui hoje. Eu vou finalizar ali. Vende a moto pro Zóildo ali, ó. Ô Zóildo. Só compra uma mais forte, senão você vai tomar pau na pista, hein? Você tá com os seus documentos aí? Tô, tô, tô. Deixa eu pegar aqui minha carteira. Ó, o dinheiro tá aqui. Meu documento tá aqui também, ó. Tá. Vou preencher aqui e a gente já vai dar a documentação pra você levar sua moto. Mas nós, com o que que você trabalha? Hum? O que que você trabalha? Ah, eu trabalho aí, ó. Você corre aí, né? Na rua. E você conseguiu tudo isso, gente? Consegui. Da hora, né? Aí? O endereço. O endereço? É, vambora. Eu vou comprar mais uma. É, rua. É, rua. Vou comprar mais uma. Pra você, é. Deixa o like no vídeo e comenta aqui abaixo o que que você achou. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e-mail. É nóis. Valeu, ué. Foi! Tchau, tchau, tchau.